Eu acreditei por um instante que seria mais fácil encontrar as fotos do vovô. Eu retorno as minhas lembranças de infância e eu não consigo lembrar de algum momento em que ele permitiu ser fotografado sozinho. Ele realmente não deixava tirar muitas fotos. Parecia ter receio. Era sempre preocupado com o que fariam com as imagens. E por quê? Tá. Eu acredito que um homem na idade dele não deveria se preocupar tanto com isso. Mas se tem uma coisa que tá me estressando, essa ideia velha de reunir toda a família na casa da vovó pra ver fotos, vídeos, momentos com eles, porra, logo amanhã, com apenas sete dias de falecida, é demais pra mim. Não faz sentido. De verdade, eu não entendo por que a gente tem que se despedir, lembrar, chorar. Por quê? Para com isso. É importante reunir a família. É bom a gente lembrar dos momentos que tivemos com ele. Afinal, ele não foi tão presente na nossa infância. E quantos presentes ele comprou pra que brincássemos todos juntos na fazenda? Aliás, deve ter alguma foto desse período. Não é possível que até as fotos da família desapareceram. Tem que ter alguma. Só que ele sempre foi meio recluso. Reservado. Ele gostava de sigilo em tudo o que fazia. Pra onde ia, com quem trabalhava. E, na verdade, poucas vezes eu ouvi sua opinião sobre certos assuntos. Isso me faz lembrar que uma vez, quando éramos crianças, fui atrás do vovô pra lhe dar um susto. E acho que vi esconder alguma coisa no meio do mato. E hoje, lembrando e tendo mais consciência das coisas, acredito que seja uma arma de fogo. Bem pequena e enferrujada. Mas ele nunca foi policial. E nem do exército. Provavelmente comprou de uma forma ilegal. Talvez ele acreditasse que teria que se defender. Mas de quem? De quem? O vovô é o homem mais paciente e pacifista que eu conheço. Ou conheci. Eu acho que não cabe mais a nós julgarmos o que ele queria com uma arma. Ele já não se foi. E pelo que a gente sabe, ele nunca usou. E também nunca tirou uma foto pelo que parece. Tem que ter alguma foto. A mamãe dizia que o vovô era um ótimo orador. Que empolgava e que era intenso como se a vida dependesse das suas palavras. Mas a tia Clara sempre foi exagerada, né? É. A mãe sempre tende a aumentar um pouquinho o que conta. E ela já te contou o que o vovô fazia antes de conhecer a vovó Angélia que tem as nossas mães? Pouquíssimas coisas. Talvez nem elas não sabiam direito. O que vai dificultar achar fotos do vovô mais novo. E eu acho difícil a gente encontrar fotos com a família dele. O vovô era filho único. Não era só a vovó que tem ou tinha um irmão mais velho? Delegado ou militar, não sei. É. E ele nunca foi próximo. E eu nunca acreditava no que ele dizia. Por quê? A mamãe dizia que a vovó e o vovô brigavam por causa dele. Que ele era violento quando bebia. Que ele também trabalhou como delegado na época da ditadura. Que ele passou quase uns 15 anos sem entrar em contato. De um militar, eu não fico muito surpreso com tudo isso. Eu não vejo problema nenhum em ser militar. Não faz sentido o que você está dizendo. É? Então cadê esse irmão da nossa avó que nem no enterro dela apareceu e sequer no funeral do vovô? Ele é militar. Você sabe disso. Talvez ele tenha se ocupado com alguma coisa. Com alguma nova informação sobre terraplanismo? Só porque ele foi um militar durante o regime, não significa que ele não merece o nosso respeito. Respeito se ganha. Não acha? E você acha que ele não merece? Até então nada soube se ele fez ou não algo que prove contrário. Eu não entendo a sua arrogância. Na verdade, eu não entendo muita coisa. Não foi você que sonhava em ser um servidor do exército para lutar pelo nosso país, tal como o Max te lutava por alguma coisa que eu nem sei mais direito o que é? Ah, sim. Esse era o seu sonho. Não foi você mesmo que me contou? Eu era um menino. Eu vi filmes. E o que te fez mudar de ideia? Eu estudei. Eu li livros. Eu precisei entender que esses heróis de ficção chegou emplumados e aclamados por esferas de poder. Os heróis reais, esses sim, eles têm um propósito muito maior que só plantar laranjas e ver Jesus na goiabeira. E seria tão ruim assim servir o próprio país. Eu preferia morrer até a vida em um cerco militar. E foi tão ruim assim como foi se apresentar no serviço obrigatório do exército? O dia mais humilhante da minha vida. Há muito tempo, em uma cidade engolida pelo vento e pelo tempo, espalhou-se de uma história que eu vou contar, mas que vocês não podem contar para o que é. Havia um rei, um antigo cavaleiro que estava no poder, quando de repente surgiu a história de que um fantasma amaldiçoaria o castelo. Todos acreditavam que o rei anterior tinha interesse em negociar a vida eterna com esse fantasma. Foi por isso que o líder dos cavaleiros invasores criou quatro documentos que lhes davam muito poder. Então, um homem que morava no castelo disse para o povo se rebelar. A revolta estava armada. E a notícia de que o povo dos outros reis lutavam contra esses tiranos chegavam a todo momento. Cerca de cem mil foram até a estrada do castelo para pedir que esses cavaleiros respeitassem os direitos do povo. Só que o medo dos cavaleiros invasores os fizeram criar um quinto e mais cruel documento. Não haveria desde então um resquício de liberdade. Haveriam eles de castigar todos aqueles que se rebelassem contra tudo o que os cavaleiros acreditavam. Mas muito tempo se passou e vendo os outros reinos abandonarem a sua rigidez, os cavaleiros estavam esgotados. Não tinham mais forças para continuar cuidando do rio. Ouve, então, a liberdade de um povo e o perdão aguela seca às torturas cometidas no fundo desse castelo. E memórias que, vez ou outra, os filhos dos cavaleiros só querem esquecer. A cada trinta anos, um novo cavaleiro chega ao reino e na luta contra esses fantasiosos fantasmas. Você acredita em fantasmas? Você acredita em fantasmas? Sabe o que eu estava lembrando aqui? Das nossas noites de Natal nessa mesa. De quando as cores da casa da nossa avó nos conduziam. Inclusive, saudade. Eu nunca entendia muito a forma que, como a nossa avó, ela construía narrativas tão complexas e tão metafóricas sobre esse reino tão distante. Era como se fosse uma espécie de história, de uma historinha, em fragmentos lúdicos, só para duas crianças que se viam uma vez ao ano no meio do nada. Ela contava aquela história que dizia fazer parte das memórias da família. Ela tinha aquela amiga Zuzu, que teve o filho sequestrado e jamais encontrado. Tinha aquele casal de professores da Federal que se esconderam num sótão de pôr numa casa lá nas bandas da cachoeirinha. Tinha também aquele amigo jornalista que foi morto ou teve a morte forjada. Ela tinha tantos amigos e tantas histórias em comum que não me surpreendia que todos os anos ela nos obrigasse a passar o Natal na sua casa da fazenda. Era meio que o seu esconderijo das suas próprias histórias de horror. Lembra dessa foto? Que história ela escolheu para nos contar nesse ano? Esse dia, ela contou pra gente a história sobre como o rei se importava com as crianças. Em especial aquelas mais pobres e que tinham as suas famílias dilaceradas pela fome. Disse que a sua ideia de levar água e comida era uma forma de dividir os ganhos que tinham obtido através do trabalho. Olha essa aqui. Eu lembro dessa. Eu lembro do clima tenso causado por um pedido da vovó com aquele irmão dela que aparecia de vez em quando na casa da fazenda contava sua aventura favorita. Eu não lembro da voz dele e eu sei que ele me metia a um medo danado. Medo de quê? Ele tinha esse olhar profundo como se ele guardasse um grande segredo no fundo dos seus olhos. E antes que me pergunte, eu não posso imaginar que tipo de segredo aquele homem levava na sua afeição nada feliz. Porque, poxa, não era pra ser uma data louvável? Era o único dia em que toda a família se reunia na fazenda da vovó. E este estava sempre ali, sentado, contando. Pra mim, ele era só um irmão distante da vovó. Alguém nessa casa sempre esconde o segredo da gente. Aqui, uma carta. Eu acho que alguém esteve aqui, antes de nós. Veja, você tem mais cuidado com essas coisas. É uma foto deles dois. Acho que mais jovens. Veja. 27 de setembro do ano de 2002. 2002? Não foi o ano em que esse homem da carta não passou o Natal conosco? Além disso, ele escreveu uma carta, afirmando ser irmão da nossa avó. Isso tira qualquer dúvida que temos a respeito. Então, fazia todo sentido as histórias que ele contava sobre sua fuga para Paraguai. Eu sempre pensei que fosse ficção bem interpretada por um senhor de idade. Mas... Me ajuda a rever essas gavetas, por favor? Parece ter mais coisas esquecidas. Eu acho que alguém realmente esteve aqui. Olha aqui que eu encontrei. Mais fotos da vovó com esse homem. Eles mais novos. Eles mais velhos. Até foto deles com o Papai Noel. A vovó não parece nada feliz nessa foto. Ela está abatida. Tem mais fotos por aqui. É possível encontrar algum registro do vovô. Como pode ser que a gente nunca teve acesso a esse material? Porque eu nunca vi tanta foto desse homem espalhada pela casa. Eu só lembro das fotos de família no Natal. Não pega assim. Vai rasgar. Você não entende? Esse homem guarda algum segredo. Não há um motivo que explique o lugar com fotos suas escondidas. Ele te fez alguma coisa? Ou você sabe de alguma coisa que eu não sei? Esquece. Eu sei que vai defender-o por ter sido o delegado militar. O que esse senhor, que foi irmão da nossa avó, tem a ver com todo esse teu desespero? Aconteceu alguma coisa com o nosso avô há 60 anos. A mamãe comentou isso outro dia antes da babó partir. E o que você está querendo dizer com isso? Eu já desconfiava no terceiro. O quinto é muito mais do que só a suspensão dos nossos direitos políticos. Vai ser uma caça às bruxas que vai tentar, anote aí, desestabilizar todo e qualquer pensamento crítico que tenhamos. Temos que resistir. Precisamos resistir. E as ruas, todos. Mas organizar uma multidão na praça agora é pagar com a própria vida. Mas, meu amor, os estudantes querem. O sindicato só quer o apoio para o primeiro passo. Temos que retalhar. Tem grupo de paramilitares de direita também fazendo o tentado. Mas antes, precisamos ficar invisíveis. Chega. Chega. Vamos falar com os companheiros. A gente conseguiu mais armas para fazer um assalto ao banco? Porque essa que a gente tem não é suficiente. Ela está velha, enferrujada. Talvez ela sirva apenas para nos proteger. Essa coisinha já me salvou uma vez numa fuga. E por alguma razão ela me dá sorte. Eu espero que continue assim. Não existe nada o que possamos fazer agora. É arriscado demais. Qualquer coisa, eu tenho uma casa. Na fazenda. Lá, você pode enterrá-la sem nenhum problema. Então, tu não acha arriscado. Percorrer as estradas sabendo que tem um comboio atrás de nós dois por aí. Ninguém te prometeu que seria fácil. Quer moleza? Torna-se militar com o meu irmão. Te garanto que não daria conta de vida mansa. Até viagem internacional foi capaz de levá-las à Europa. Angélica, me diz uma coisa. Além de entrar para essa causa, você já fez alguma coisa que colocasse sua vida em risco? O que você fazia antes? Hã? Não. Eu sei. Estudava numa escola de estilistas famosos em São Paulo. Não. Trabalhava com o papai, costurando suas meias. Qual era a sua vida antes de 1969? Já lhe obrigaram a sair do conforto de sua casa para entreinar em terras desconhecidas na França em meio ao surto de uma gripe que matava aos montes soldados civis? Eu conheço esse teu corpo. E a história por trás dessas cicatrizes. E não. Nunca me pegaram. Nem para treinar no fronte de uma guerra. E hoje eu desejo que nenhum companheiro caia da tocaia. E o fato de eu ser mulher não anula as minhas doses diárias para resistir a esses homens. Mas, meu amor, a gente não precisa de muito. Um carro, uma arma, uma identidade falsa. Qualquer coisa. Depois que o golpe dos milícios caírem, a gente vai namorando os contos da sua casa da fazenda e nos casarmos dias depois. Antes temos que revidar esses homens. Silêncio! São eles! Há muito tempo, numa cidade engolida pelo vento, pelo tempo, havia notícia de um novo rei. Este havia sobrevivido ao brutal ataque dos cavaleiros. Um mestre com os mais profundos conhecimentos da nossa cultura que traria para nós a glória de um novo reino. Todos sabiam que nada seria fácil naquele momento. Eram tempos de escarcez e de grande sofrimento. Tinha-se a esperança de que um dia ele viria até nós, pobres de posses e ricos de coração. Mas não foi bem assim que sucederam os dias do seu reinado. Olha quanta coisa do robô! Ele era professor. Normal o escrever ou publicar alguma coisa. Mas logo um poema. Normal, publicado no jornal e nessa revista. Em plena ditadura. É um tanto desconcertante, né? Mas eu me sinto orgulhoso de que ele tenha conseguido chegar tão longe. Eu tenho certeza que na época deve ter chamado a atenção das autoridades. Duvido que tenha sido no bom sentido. Não que haja alguma coisa aqui ofensiva ou subversiva. Eu só acho que o robô não se envolveria com essas coisas. Ele poderia ser considerado marginal. Eu acho que a sua pergunta deveria ser Hoje, ele seria considerado marginal? Stuart, o poema não é o problema. E sim, o contexto. Pensa comigo. Imagina, o que significava para o nosso avô fazer parte desse jornal? Não te diz nada? Ou então olha com quem ele andava. O que ele quis provar? Ou quem ele quis provocar? O que te diz? Então, você está querendo me dizer que nós temos que nós tínhamos um artista na família e a sua obra nunca poderá ser dada ao mundo. Não vence? Eu não discordo que provavelmente o vovô ele foi um aspirante a escritor durante sua juventude. Pelo que bem consta aqui, ó nesses documentos. Mas em prol de quê? Em prol de quê? Todo artista tem seu ofício e seu ofício político. Eu acho que a gente deve procurar conhecer melhor o nosso avô. O que que tem aqui, ó? O que que tem aqui nesses jornais? O que que tem aqui nesses documentos velhos? Nada demais, provavelmente. Mas eu estou disposto a revirar essa casa inteira e ter certeza de que seu único erro foi não ter escrito e publicado mais. Vlad. Você sabe por que seu nome é esse? A mamãe comentou comigo que foi a vovó quem escolheu em homenagem a um grande amigo seu que partiu. Ou melhor, que foi morto há muito tempo. a minha mãe também falou que meu nome é em homenagem ao amigo da vovó. Ela contava que a mãe desse amigo nunca foi com a cara dela e que não passavam e que não passavam de baderneiros que levantavam bandeiras sem nem saber o certo porquê. Vlad, você lembra qual foi a última vez que a gente ficou assim sozinhos no quarto? fala das nossas brincadeiras de criança ou outro tipo de brincadeiras que já fizemos naquele quarto do seu apartamento? Hã? Eu não sei quando foi que a gente cresceu e cria o medo de errar. Às vezes eu sinto que todos os acertos por mais que beneficiem alguém outras pessoas pagam pelas coisas que eu fiz. Não que a gente deva se importar tanto com o que os outros dizem mas você não se sente mal às vezes de acertar e se sente mal às vezes de errar? E se a gente estiver errado o tempo todo? E se todas essas verdades propagadas seja por qual lado esteja dialogando não passam de erros contínuos? Talvez sei lá seja mais fácil achar que erramos quando cedemos porque às vezes eu preciso ceder. Só não acho certo a gente estar aqui revirando as coisas de um passado que nem é nosso. A nossa missão é ir pra frente é olhar pro futuro Vlad. Às vezes eu esqueço que por trás de toda essa tua pose de arrogância existe apenas esse garoto amedrontado e cheio de manias. Stuart o nosso avô ele não pode estar errado se ele acreditava fielmente naquilo. A nossa verdade não é estar no fronte de batalha todas as vezes que acreditamos nossas ideias. Não acha? Então por que ele escondeu uma arma? Então por que ele teve um poema publicado no jornal? Por que o tio das nossas mães não frequentava a casa da fazenda quando ele estava vivo? Não faz sentido tentar entender o porquê da nossa voz esconder esse passado da gente? Talvez ela só quisesse esquecer. Talvez ela não quisesse mais lembrar disso. e esse quarto olha pra isso será que as nossas mães sabiam disso? Olha eu acho que alguém esteve aqui. Existem alguns anos em nossas vidas que são divisores. cenas de atos ficam registrados na memória de nossas histórias. É como ouvir uma música que nos faz lembrar de alguém que deixou marcada a sua passagem. imagina que agora com a sua idade atual você acaba de voltar no tempo. Estamos em 1968 e de repente você está em uma passeata com 100 mil pessoas gritando palavras de ordem contra o regime. Nos edifícios papéis picados e aplausos isso te enche de orgulho e autoconfiança. E na cabeça o grande hino da época para não dizer que não falei das flores de Geraldo Mandré. A nossa revolução está logo ali na esquina ao alcance de todos e com a cabeça cheia de ideias. E os que acreditam na revolta armada um fuzil. Chegam os homens é a polícia marcham juntos no movimento contrário e autoritário munidos de escudos e cacetetes de madeira. O cheiro do gás lacrimogêneo sufoca. Teve gente que saiu com o rosto ensopado de sangue e hematomas pelo corpo. A polícia leva, prende e tortura. Mas, se você não apanhou muito e nem foi preso dá pra chegar num barzinho no começo da noite pra encontrar o pessoal da esquerda. Disfarçando o lugar que nas madrugadas torna-se uma grande casa de guarda. Os acadêmicos dialogam com os pobres e os sindicalistas. E entre chupes resistência e Cuba livre você tira da sua bolsa um exemplar da revista Veja que acabou de ser lançada. Ali lemos e discutimos notícias que nos deixam indignados. Como a invasão dos tanques soviéticos na Tchecoslováquia. Você chora com o assassinato de Martin Luther King. Quer se vingar dos PMs que mataram o estudante Edson Luiz. Aí um amigo teu comenta sobre a peça Roda Viva de Chico Buarque e José Celso no teatro Ruth Escobar em São Paulo que a polícia chegou quebrando tudo e descendo o cacete nos atores. Mas aí alguém coloca na vitrola o disco Tropicália para inspirar a nossa luta diária pela sobrevivência das nossas ideias. Mas depois do discurso do deputado Márcio Moreira Alves o presidente Costa e Silva decretou o ato institucional número 5. Foi o golpe dentro do golpe. Depois disso qualquer vestígio de liberdade se evaporou. A polícia saiu atirando para matar e o Dobbs passou a ser causa de quem é contra o regime. Ali era cenário de prisões, torturas e morte. A campanha Brasil ame-o ou deixe-o se tornou o lema para quem decidiu ficar. Teve gente que subiu no rabo de um foguete e foi embora. O cerco tinha se fechado e a juventude só queria ser como Che Guevara ou simplesmente ser livre para ser como quiser. Houve uma caça aos homossexuais e travestis nas ruas acreditando numa limpeza social que elevaria a moral e os bons costumes de um país comandado por milicos milicianos e laranjos. Algumas pessoas passaram a pegar em armas para começar a guerrilha contra a opressão e o totalitarismo da época. Teve gente que pagou com a própria vida o desejo de liberdade. E assim era viver no ano de 1968. Foram anos de crença em que se acreditava no homem, na política e na moral. Mas tinha-se fé na nossa verdadeira revolução que mudaria o mundo, o país e a humanidade. e a humanidade. Fernando Gabeira, Rubens Paikman, Vladimir Ezra, vamos, fale aqui para o seu companheiro. Eu quero nomes e eu quero endereço. Eu quero saber quem é quem que está por trás dessas organizações que vocês criaram. Fala, eu não sei. não sabe? Então como explica que um jornalzinho comunista de merda publicou um poema de sua autoria? Eu não sei. Eu só tomei conhecimento desta publicação quando eu fui trazido para cá. Então o senhor disse que teve um manifesto publicado contra o seu conhecimento? é, mas não é um manifesto. É um poema. E o senhor faz o quê? Trabalha em quê? Eu sou professor. Eu dou aula em uma escola primária. E nas horas vagas é poeta. Eu escrevo poesia, sim. Mas são muito pessoais e eu nunca mostrei a ninguém. Por isso eu não sei como o poema meu foi publicado no jornal. Nós estivemos em sua casa bem grande por sinal para um homem que vive sozinho sem mulher sem filhos. Você está equivocado. Sabe disso. A casa não é minha. É herança de casamento da minha esposa herdada pelo pai e negociada com o irmão. Eu tenho duas filhas ainda nem nascidas, senhor. Nós sabemos de tudo ao seu respeito senhor Roberto da Silva. uma casa bem grande eu fico tentando imaginar que tipo de planos obscuros vocês faziam nos cômodos daquela casa. Eu nunca me reuni para confabular coisa alguma. Eu nunca me envolvi com política. então o senhor se envolve com o que? Eu tenho um compromisso com o meu trabalho com os meus alunos com a minha esposa e minhas filhas somente. E o que mais? É só isso. Eu não me envolvo com política e não sou militante de nenhuma organização. Então o senhor acha política imoral? Há tanta coisa acontecendo por aí e nem todas podemos dizer que sejam legais. E que coisas seriam essas? Eu acho que essa pergunta o senhor pode responder bem melhor do que eu. Não é certo, delegado? Então o senhor diz não pertencer a nenhuma organização terrorista. Alega ter um poema publicado sem o seu consentimento e ainda diz não oferecer nenhum risco à segurança nacional? Eu só quero voltar para a minha casa. O senhor vai voltar para a sua casa. Mas antes nós temos que resolver um probleminha. E qual mais, senhor? Bom, o senhor se diz inocente de todas as acusações que lhe foram feitas. Nesse caso nós temos um ato de injustiça contra um cidadão de bem. Me diga uma coisa, senhor poeta. O senhor acha que os policiais envolvidos na sua arbitrária prisão devem ser punidos? cada um age de acordo com a sua consciência. E o que o senhor acha de Videl Castro? então como explica que um poema de conteúdo claramente subversivo foi publicado num jornal? isso aqui isso aqui é uma nítida tentativa de instaurar anarquia no país? É uma forma que vocês comunistas de merda encontraram de desestabilizar o governo? do mundo. Me diga uma coisa, senhor poeta. O que o senhor acha do país? Eu amo o meu país. e o que que o senhor acha do governo? Eu lhe fiz uma pergunta. O que que o senhor acha do governo? Eu penso, delegado, que nenhum governo é maior do que seu povo. senhor do tipo de comunista que eu nunca conheci se diz inocente e ainda diz que nenhum governo é maior do que seu povo? É nisso que eu creio. você sabe que aqui nós temos meios muito eficazes de fazer você falar. Mas para provar que aqui a gente é um regime democrático vou lhe dar uma oportunidade. o senhor entrega o senhor entrega nomes e endereços e em troca eu mesmo garanto a sua liberdade. O que que o senhor acha? Eu não posso barganhar com o que eu não tenho. É melhor o senhor facilitar o nosso trabalho. Você sabe que aqui nós temos meios muito carinhosos muito carinhosos de fazer você falar. Mas eu já não disse que eu não sei de nada. Não. que eu não Amém. 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 Você tem medo? Você não tem medo do que possa acontecer? Eu não gosto de pensar assim. Eu prefiro olhar pra frente e acreditar que tudo isso valerá de alguma coisa. Eu conheço essa tua cara. O que tá acontecendo dentro da tua cabeça? Inácio e Helena foram presos. Os acusaram de iniciar uma célula comunista no bairro próximo daqui. Eram ótimos entusiastas. Ótimos amigos. Mas não tinham feito nada para que os pudessem condenar. Vieram para duas reuniões nossas só. Sabe, eu fico imaginando o dia em que todos nós poderemos ser livres para ser como quiser e agir como quiser. Você já pensou na possibilidade de poder escrever o percurso da tua própria história? E então... E então... E então... Sabe disso? Amanhã vou visitar o nosso amigo Vladimir no jornal buscar novas informações pra saber se passará despercebido pela censura. Eu preciso te contar uma coisa. Eu tentei esconder, mas... A parteira de confiança da minha mãe confirmou. Eu tô grávida. E ela disse que talvez sejam duas meninas muito lindas. É claro que vão ser. Aprendo abri e expandido o fragmento. Faz o universo. Faz o universo. Há muito tempo, numa cidade engolida pelo vento, pelo tempo, foi a vez de uma rainha assumir o poder. Mulher, mãe, a primeira dentre tantas que tentou subverter a ordem das coisas impostas. Talvez por ser mulher, lutou incansavelmente pra manter o alimento do seu povo. Mas os algozes tentaram lhe usurpar do reino, lhe tirando a força. Há força e havia força. Há força. Há força. Há força. Eu não sei. Eu já disse que eu não sei. Mas não adianta... Não adianta nada que eu diga aqui se vocês estão decididos e encaminhados a me torturar. Eu tava comemorando um jantar depois de um dia mais feliz da minha vida. A Angélica tinha acabado de dizer que eu seria pai. Era noite, mas parecia dia porque a euforia que tomava conta de mim me proporcionava energia suficiente para amar a mulher que eu decidi amar. E como... E como ela é bonita. O quanto ela tem uma cabeça cheia de sonhos de menina. E eu amo o seu corpo. O seu beijo. O seu sorriso. Nós somos tão jovens. Temos tantas estradas e edificações. Tantas coisas pra viver. E de repente, tudo nos é tirado com aquele barulho no portão. Não deu tempo de pular janela. O cerco tava armado. Eu fui pego pelos braços ainda fracos e amarrado pelos pés. No instante, eu vi a Angélica gritando por mim. Ela levou um tapa de um polícia que seu nariz sangrou. E ainda que... Ainda que eu arrancasse todas as forças de mim pra lutar. E ainda que todos ouvissem a minha voz. O meu corpo ia se calar. Silenciar. Iam descer. Eles queriam que eu montasse tudo. Todos os diálogos. Tudo que eu poderia saber sobre as organizações. E eu não sei. Eu já disse que eu não sei. Vocês não estão me ouvindo. Eu não sei. Quem? Eu só quero voltar pra minha casa. Eu só quero... Eu quero ver minha mãe. Eu quero chamar no colo da minha mãe. Por favor. Eu quero ver minha esposa. Eu quero ter a chance de dar aulas. Eu quero ter a chance de ensinar as minhas filhas a ler. Eu tenho orgulho de ter mentido. Eu tenho orgulho de levar as minhas crianças o valor de uma pessoa digna, leal e corajosa. Não se engane. Porque eu não tenho nenhum compromisso com a ditadura em dizer a verdade. Eu tô num campo e eles estão em outro. O que tá em questão aqui vai além da minha vida. É a vida dos meus companheiros e de quem eu escolhi viver ao lado. Há muito tempo eu me esperei por esse momento. Numa cidade engolida por gases, balas e porretes. Eu só queria andar. Engolida pelo tempo você não sabe por onde foi. Engolida pelo vento você sabe por onde vai. E eu sei... Eu sei que são duas meninas muito lindas que estão aqui dentro. O papai... Ele vai já voltar. Ele foi... Resolver uns... Probleminhas... Com uns caras de parda, mas... Ele já já volta. Ele foi fazer o que era combinado fazer. Talvez... Talvez ele demore um pouco. Talvez um papai volte... Um pouco... Diferente. Mas ele volta. Ele volta. Ele volta. Ele rosto de menino. E vocês vão puxar a ele. E ele vai poder te olhar como a coisa mais preciosa do mundo. E todo dia... Antes do papai sair, nós vamos abraçá-lo... Fortemente. Para proteger o coraçãozinho quente dele. E que cabe ao mundo. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A certeza que ele vai voltar a partir da vida que ele daria para ver vocês... Chegarem em paz. E eu sei que vão. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque mesmo que não volte, voltará todo dia na minha lembrança. E como os seus poemas e formas de sangrar pelas mãos... Ele vai dizer que nos ama. Como sempre faz. Ele vai olhar para o futuro como sempre faz. Ele vai voltar. Vai voltar. Vai voltar e vai dizer que o mundo é bom. Vai meter-se num avião, mas ele vai voltar. Ele vai. Ele volta. Eu sei... Que ele vai voltar. Alguém nessa casa sempre esconde um segredo. Não que tenhamos que falar abertamente tudo. Mas existe alguma coisa escondida no porão dessa casa. E Suarte não acredita. Prefere achar que foi um enorme trabalho de traças, ratos e pragas. Mas a história não se apaga assim. Eu sei que esse é um momento pessoal. É um desabafo que eu já deveria ter feito há muito tempo. E me sinto na necessidade de fazê-lo agora. E desde logo, meu querido Stuart. Eu sei que não é necessário. Eu alertar a minha lealdade como ator. Porque eu tenho a revelado durante todos os dias desse processo. Eu sei quais são as atribuições de um amigo. E também parente que aqui eu interpreto. A minha natural descrição sempre foi motivo de muitas dúvidas ao meu respeito. Mas a minha memória me permite lembrar todas as manhãs de ser fiel ao que acreditamos. E quem escolhemos amar se faz necessário em tempos de cólera. Eu falei bonito agora. A minha mãe, ela ia sentir muito orgulho de mim se estivesse aí na plateia. Me assistindo falar desse jeito. Enquanto um de nós não acreditar na importância e na verdade sobre o passado. Enquanto um de nós estiver apoiando o sexismo, o racismo e a homofobia. Enquanto um de nós estiver falando, lutando e dando a cara pra bater contra as coisas que a minha avó dizia. Eu vou ter que estar aqui falando e olhando no fundo dos seus olhos e dizendo o quanto está equivocado. Está na carta que você, personagem, que você, Stuart, encontrou. 1944. Eu e você nos juntamos a 5 mil homens e embarcamos num navio em direção a Nápoles. Ali, nós lutaríamos em campos europeus em defesa da democracia, da justiça. Os nossos ideais mudaram muito. Foi você que salvou minha vida, que me tirou da linha de fogo antes que um tiro de fuzil atravessasse meu crânio. E quando voltamos ao Brasil, eu conheci sua irmã. Eu só estou cumprindo com o meu dever de cidadão. Eu sou pago pra zelar pela ordem e segurança do país. Eu sempre tentei imaginar o que acontecia pra você nunca entregar meu nome à polícia. Eu sei que minha cabeça valiou. Você já foi torturado vários dias seguidos. Se duvidar com mais os cascudos morre, por que não fala logo o que queremos saber? Além do fato de você botar a vida da minha irmã em risco, te facilitou muito fugir das leis desse país. Por que não fala? Depois que Inácio e Helena foram pegos, o seu nome era o próximo da lista. Eu não tinha o que fazer. Por que não fala? Eu não falo nada porque nada sei. Depois de tudo isso aqui, morrer é secundário. Quer ser mártir pra quê? Você já foi herói. Eu posso te tirar daqui em segurança. Eu posso fazer você e a minha irmã sair do país. Exílio não! Preciso te perguntar uma coisa. Hoje, depois de tudo o que foi dito, depois de tudo o que foi feito, você se arrepende de ter salvado a minha vida? Não. Eu fiz o que deveria ter feito. Como você fará o que deve fazer? Afinal, você não é pago pra isso, delegado. E além do mais, se eu não tivesse salvo sua vida, talvez eu jamais tivesse conhecido a Angélica. Se você, pelo menos, concordasse em entregar o nome dos terroristas, tudo isso acabaria de vez. Eu garanto pra você que se eu pudesse, eu não queria me reencontrar com você dessa forma. Mas eu não tive escolha. Ou era isso, ou tinha que me entender com o general. Não fale nada que nós nos conhecemos. Isso pode fazer eu perder prestígio e credibilidade. A sua escolha não é nem um pouco favorável no momento. Veja bem. A minha escolha é a verdade. Eu confio nela. Se me colocarem num campo minado aqui e me mandarem atravessar de olhos vendados, pode ter certeza que eu vou. Porque eu conheço o meu medo e o meu limite. Quando você assume uma escolha, e essa escolha é a verdade em que você acredita, Então, meu querido, você tá pronto pra escolher. A minha verdade, a minha verdade é essa que eu vivo, e nela permaneço. Você pode me chamar de louco, de sádico, do que quiser. Mas esse é o nosso governo, e é por ele que eu trabalho dia e noite, mesmo tendo que botar debaixo da minha casa, um marginal como você. A casa não é sua! Cala a boca! Eu comprei. Só não está no meu nome para não me comprometer. Seu tempo de escolha acabou. Bem que eu tentei, mas os outros não acreditaram. Eu tentei convencer eles de que você não passava de um bote expiatório, mas ninguém acreditou. A sua única saída agora é entregar os outros e assumir a culpa. Então, o meu testado de óbito já foi assinado. Dizem que o homem vai chegar à lua ano que vem, pelo menos é o que os americanos pretendem. É o desejo de ser livre. O homem nasceu para ser livre. Eu lembro da primeira vez que os russos mandaram aquela cadelinha para o espaço. Eu nunca me senti tão triste. Pelo menos agora eu tenho um outro motivo de felicidade. A Angélica está grávida. Repressão. Violação dos direitos humanos. 50 mil pessoas foram presas no Brasil. 30 formas de torturas foram cometidas durante o regime. 20 mil pessoas torturadas. 2.811 entre mortos e desaparecidos. Censura, perseguição, luta armada. 8.350 indígenas mortos em massacres. Milhares de estudantes torturados. Centenas de mulheres estupradas. Dezenas de crianças espancadas. Desculpa terminar assim, mas... Esse é um pedaço do Brasil que foi ocultado durante tanto tempo. O Brasil que foi ocultado durante tanto tempo. O Brasil que foi ocultado durante o suficiente... Inesse logo... Eu acho que o fundo é um pedaço do Brasil é uma pancada. O Brasil é um pedaço do Brasil. E a palaço do Brasil é um pedaço que vai ao menos menos. É um pedaço do Brasil. Eu acho que é um pedaço o Brasil é um pedaço de Portugal. E aí E aí E aí